Vem no meio da aula, a professora não olhava Pele tinha alguns planos para me derrubar Ela tinha um menino nas suas mãos Eu amava mas não tinha atenção A professora me deu anotações pra dar pra Kelly Ela beijava o banão em cima da piquei Só por um dia ela eu queria ter Esperei o intervalo pra fazê-la sofrer Mãe, por que estou tão triste? Deu entregá-la ao sentir essa pede? Não, 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 não deu o osso Papai entrou no meio, vá no pescoço Vá no pescoço, vá, vá no pescoço Papai entrou no meio, vá no pescoço Vá no pescoço, vá, vá no pescoço Papai entrou no meio, vá no pescoço Vem cá Vem cá Vem cá Sua cara bem ferrada e minhas nuções de sangue O que tá fazendo? Me põe no chão, sua mão O que tá fazendo? O que tá fazendo? O que tá fazendo? O que tá fazendo? Duas horas